Nasceu no final do século, nasceu em 1886 e morreu em 1966, 68, ele deu 82 anos. É um poeta que lançou, além de poeta, ele era ensalista, crítico, literário, professor. Maroubadeira é muito conhecido, tem um estudante lá que não conheceu alguma coisa de Maroubadeira, principalmente aquela do recorte de Pazárgara, a mulher da pronúncia é essa mesmo, Pazárgara. E Maroubadeira, o início dele, olha aqui, Maroubadeira, o grande dos maiores escritores do século XX, e os seus primeiros três livros foram publicados por recursos próprios. O Cinco das Horas, em 1917, ele teve 200 exemplais e tirou do próprio bolso. O País da Navarro, em 1919, mais de 200 exemplares, propôs o terceiro livro, se o quarto. A parte da linha da década, depois da parte da década de 40, se tornou conhecido e as escrituras passaram a discutá-lo, né? Olha aí o antigo que ele chama, né? Os primeiros livros, ele tirou do propôs, eram opções reduzidas, e depois passou a ser explotado o alto do dado, a morte anáxica, né? Que é o período dele. Então, vamos... Eu vou ler um poema aqui de Maroubadeira. É o nome de Morte a Morte Absoluta. O Maroubadeira é um bom fenotórico, né? O Maroubadeira, que tinha um problema de saúde, que arregou durante a vida todinha, que era psicológica, na época do que fiz a cura, né? Não morreu disso. Ele teve dois anos, mas ele deu sempre que estou orientado para a escuridência. Então, ele tinha uma certa... Uma certa... Já fiquei pessimista sobre a vida, né? Ele diz assim... Morrer... Morrer de corpo e de alma, completamente. Morrer sem deixar o triste esposo da carne, pois a exame máscara de cera, cercada de flores, que acontecerão felizes no dia, banhado de lágrimas. Nascidas, menos a saudade, do que o espanto da morte. Morrer sem deixar a correntura, uma alma aferrante. A caminho do céu? Mas... Que céu pode satisfazer teus sonhos de céu? Morrer sem deixar o somco, um risco, uma sombra, a lembrança de uma sombra, em nenhum coração, em nenhum pensamento, em nenhuma eterna. Morrer tão completamente que um dia, o livro e o nome do papel, pergunte, quem foi morrer mais completamente, sem deixar sequer esse nome? Bom... Chega. Aplausos E o... José Montel, que foi presidente da academia, o Brasil, Ah, entendi! Conta aí o seu diário, anota o seu diário, que um dia uma grafetora da academia de bigode. Foi bigode, não é? Aí ele virou, o... Pellegrino e Júlio virou, o pessoal não querido. Vai fazer uma outra, uma crer de bigode. Diz assim, já estátua. Então já estátua de bigode, vai ter que ser... Sem bigode, vai ter que ser estátua. Sem bigode, quase sempre. Eu vou ler então aqui o poema que eu vou mais fazer atrás. A morte... Não é de morte, né? A meu pai doente. Para onde fores, pai? Para onde fores, irei também, trilhando as mesmas ruas. Estou para meditar as duas ruas. Eu, para meditar as minhas ruas. Que coisa triste. O campo tão sem flores. E eu tão sem crença. E as áreas tão nuas. E tu, de medo. E o horror de nossas ruas. E o horror de nossas ruas. Madras. Crescendo. E se fazendo horrores. Magoaram-se. Eu, pai. Que mão sombria. E o tempo. Indiferente aos dos torcinhos deus. Já se magoaram. Sem verdade. Seria a mão de Deus. Mas Deus em mim. É bom. É justo. Sendo justo. Deus. Deus. Não havia magoagem. Assim. Diário. O Ótimo Romano é a sua nação do nosso. O meu amigo é que ele foi muito seguro de identificar as frações que for dito. Essa coisa a gente fala de uma boca que é a lágrima entre o corpo e a alma para se cantar. Se quer sentir a felicidade de amar, existe a sua alma. A alma é que traga o amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação. Noutra alma, não. Só em Deus, o corpo fora do mundo, as almas são incomunicadas. Deixe o teu corpo entender-se como o corpo. Porque os pobres se entendem, mas a alma são. Amém. Bom, prosseguindo nessa homenagem que a gente está fazendo, a Manuel Bandeira, aqui é a poesia do Inútil Noar. É noite. A lua ardente eterna, Perte na solidão sombria, A sua imensa, a sua eterna harmonia. Dormem as sombras na lamida, Ao longo do ermo me apanha. E dele um ruído bem de seda, E se amarpanha. No lago, sobre os chamó a manos, Com a pura sombra impalsamada. Noite com sombra dos humanos, sombra sagrada. Um velho senta-se ao meu lado, Medita. Há no seu rosto uma ânsia, Talvez se lembre aqui, coitado, De sua infância. Ele o que saca de um papel, Dobra o direito, Ajusta as pontas, E pensativo, A olhar o anel, Faz-o nas pontas. Com outro moço que se cala, Fala um, De complexão raquítica. Presta atenção ao que ele fala, É de política, Adiante uma senhora lá. Em ampla charpa, Que amodela, Lembra uma estátua de tanaca, E junto dela, Outra entretém a conversar. Mamãe, Não avisou se vinha, E se ela vier, Mando matar uma galinha. E, Embalte a lua, Dente eterna, Verte na solidão sombria, A sua imensa, A sua eterna melancolia. Padre Alvadeira. Aplausos. 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 Só o que ele falou? A plausos. A conversa dele com relação a esse poema, Uma conversa dele com o poeta do Alvadeiro, Ledo Livre, Quem tinha feito melhor poema, Quem tinha feito melhor poema, O Ledo Livre diz para ele, O melhor poema, ele disse para o ler do livro, na opinião do Manoel Bandeira, o melhor esverso era aquele Adorente Barbosa aluno, procurando o nosso filme, que só ficava de estrela no opção, que seria que o Proto se usava de extrair, né? Que era o melhor poema, o melhor esverso da língua portuguesa. Agora, o pior, o pior disse o ler do livro, o pior é o próprio Manoel Bandeira, que é esse. Mamãe tem uma visão civinha, se ela vier, manda matar uma galinha. O que eu adoro em ti, não é sua beleza. A beleza em nós que existe, a beleza é um conceito, e a beleza é triste, não é triste em si.